A sessão policial mata dois bandidos durante o roubo ao secretário de gabinete central da Prefeitura de Sorocaba. Ele tinha acabado de sair de um supermercado no Jardim Astro. Eduardo Palota, a notícia manda pro ar. Essas imagens, logo após a tentativa de assalto, mostram a movimentação de viaturas policiais na área. Os dois suspeitos, um de 23 e outro de 41 anos, foram baleados no estacionamento deste mercado que fica no Jardim Astro, em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrência, eles trocaram tiros com um policial militar à Paisana, que passava pela via e suspeitou da movimentação no interior do veículo, que tinha acabado de ser furtado. E era do secretário de gabinete central da Prefeitura, o advogado Eric Rodrigues Vieira. O secretário chegou aqui ao mercado assim que acabou o expediente na Prefeitura. Aqui dentro ele ainda encontrou um amigo, os dois bateram papo, ele saiu distraído. Não reparou quando os suspeitos se aproximaram. Ele só conseguiu fugir quando o policial à Paisana abordou a dupla. Se identificou com o policial e pediu que os membros se rendessem, eles não fizeram isso, ao contrário, reagiram. No momento então, ele, para repelir a injusta agressão, efetuou disparos contra os dois. Os dois foram socorridos e vieram a falecer. A vítima do roubo, nesse momento, já estava em segurança, ele conseguiu se abrigar no interior do mercado. E, a não ser os criminosos, nenhumas outras pessoas acabaram se ferindo. Os suspeitos já tinham passagem pela polícia por crimes como roubo e tráfico de drogas. Agora, a Polícia Civil vai investigar se houve excessos por parte do policial. Num primeiro momento, nós entendemos que não, até mesmo porque a própria autoridade policial de plantão entendeu por bem lavrar um boletim de ocorrência e instaurar um inquérito policial para apurar tudo o que aconteceu. Isso é procedimento administrativo, né? Vai ser conferido essa questão realmente. Agora, a repórter Amanda Campos fez a reportagem e agora está ao lado do secretário Eric Vieira. Oi, Amanda. Agora, podemos até pegar a versão da própria vítima. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, antes da gente entrar ao vivo com vocês, eu estava conversando com o secretário que está aqui ao meu lado e ele realmente relatou essa noite de susto. Diz que havia feito aí, estava fazendo um jantarzinho aí com a mulher, foi no supermercado rápido para pegar um óleo aí de gergelim e aí acabou sendo surpreendido por essa dupla. Bom, como eu já disse, ele está aqui ao meu lado, a gente vai conversar agora. Secretário, o senhor me disse que, na verdade, quando eles surpreenderam o senhor e entraram no carro, eles não sabiam manusear o câmbio automático, né? E aí, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Após eles me surpreenderem, os dois com arma de fogo, um deles entrou no carro, no banco do motorista e ele não conseguia engatar a marcha ré. É um carro automático e ele não conseguia engatar a marcha ré. Então, nesse tempo em que ele teve esse problema na condução do veículo, eu consegui retornar ao estabelecimento comercial e, nesse momento, houve a abordagem do policial, inclusive depois da resistência deles com arma de fogo. O policial, o senhor nem tinha visto que estava passando por ali. O senhor me disse que entrou no mercado, onde tinha mais gente, clientes, inclusive um amigo seu aqui da prefeitura estava lá com o senhor. O senhor só ouviu o barulho dos tiros. Como é que esse policial se apresentou para o senhor depois? Como é que aconteceu? Exatamente. Eu não tive na oportunidade a condição de visualização da ação do policial, porque eu havia entrado dentro do estabelecimento e todos os clientes do estabelecimento, bem como os funcionários, foram para o fundo, num galpão que eles têm lá, num armazém que eles têm lá. Então, não deu para ver essa ação do policial. Mas, nesse momento, nós ligamos para a Polícia Militar no 190 e aguardamos a chegada da viatura. Quando as viaturas chegaram, não só eu, como todos os demais clientes, inclusive esse meu amigo, que também estava fazendo compra no supermercado, saímos para fora. A oportunidade que tivemos é de ver o policial em ação, ali já preservando o local e agradecê-lo pessoalmente. Ok, secretário. Muito obrigada. Agora, só para o pessoal saber, Barazal, o prefeito aqui de Surocabo, José Crespo, ele já disse que vai prestar uma homenagem para o soldado. O soldado é o Saulo Kirchner Lopes. Ele é policial, trabalha na corporação há vários anos e hoje, por volta das três e meia da tarde, ele vai prestar uma homenagem junto ao secretário. Claro, eu volto com você aí no estúdio.